Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês o mod do Transformers para o Minecraft Pocket Edition 0.14.1 Sim galera, um mod que na minha opinião ficou muito fera mesmo aqui pro seu Minecraft 0.14.1 E pra quem não sabe ainda instalar mods no Minecraft P, é muito simples né? No final do vídeo eu vou estar ensinando a vocês como instalarem aqui o mod mais a textura pra quem ainda não sabe Então fica até o final do vídeo pra vocês aprenderem, beleza? Bom, já tô aqui ó, com o mod instalado e aí na descrição também não vai ter só o mod, vai ter um toolbox na verdade Tomaniaites também pode ser chamado né? Porque só com ele você pega os itens do mod, daí você vem nele, vem na parte de espada e vai encontrar aqui os itens do mod né? Como eu sou um cara muito esperto, eu já aproveitei e separei os itens né? Só que eu acabei me perdendo do lugar, achei aqui ó Eu separei os itens em ejetores né? E aqui ó, o primeiro item que a gente vai ter vai ser o Optimus Prime Robot Sim galera, eu vou aproveitar e já pegar todos os itens aqui ó Também temos o Optimus Prime Car né? E aqui também temos uma espada de diamante e também pão É, não faz sentido essa parte aqui, mas é só pra não tá morrendo mesmo assim de fome E também se vir em algum mob que eu vou tá testando, eu vou matar eles com a minha espada de diamante Olha galera, agora eu vou tá me transformando no Optimus Prime versão robô Galera, olha, 3, 2, 1 e... Tcharam! Pera aí, errei! Tcharam! Nossa galera, eu tinha errado na primeira Mas olha que feira cara, muito legal mesmo Você se transforma mesmo E olha, sério, eu achei sensacional né? Tá meio bugadinho ainda a textura assim quando você anda Mas mesmo assim cara, eu curti demais Você ganha os efeitos de velocidade 2 Força, super pulo 2, absorção Beleza? E são esses efeitos aqui né? Tá anoitecendo? Vou deixar de dia, nossa deixei de noite Mas beleza, esse aqui é o Optimus Prime versão robô Vou tá enfrentando agora um mob só pra mostrar pra vocês como que ele é forte E também como que ele tem uma vida extra que é muito boa Olha, galera, em um hit eu mato um Zombie Pigman É sério, por essa eu não tava esperando Essa eu não esperava, eu achava que eu não ia matar eles em um hit não hein? Pera aí, então eu vou aproveitar E olha, eu vou tomar um leite Daí sim eu vou me transformar nele realmente Tomei o meu leite aqui né? E agora eu vou bater nele Agora eu bato aqui e beleza Vamos ver quanto ele tira da minha vida Caraca, ele tirou bastante Nossa galera, o Zombie Pigman também é apelão né? Mas você chega assim ó Aê, vai brincar comigo? Nossa, dá um hit nele O bichão já cai ali e morre, beleza? Agora temos o Optimus Prime Car né? Que é a versão carro do Optimus Prime E eu aconselho vocês galera Primeiro virar o robô pra ganhar esses efeitos E depois virar o carro E olha galera, sério Essa é a melhor parte do mod Olha isso Eu vou deixar no Kutargi E eu vou andar pra vocês verem Sério, cara, é muito fera Você vira mesmo um carro Não, cara É muito legal esse mod mesmo E olha, dá pra você sair andando aí no seu mundo Como se estivesse dirigindo um carro Só que ainda é meio considerado como um player Só que olha cara Tô andando aqui ó Dirigindo o meu caminhão aqui né? E a textura galera Desse aqui não mugou nada Olha, se vocês forem ver Tá tudo certinho né? Sua roda aqui não se mexe Mas isso é o de menos né? Também uma roda quadrada É difícil de andar cara Não sei como tá andando aqui E bom galera Essa aqui foi a minha parte da review do mod né? E agora vamos tá indo pra instalação Bom galera Vocês vão aí na descrição né? E vão baixar uma pasta .zip Depois disso galera Vocês vão tá extraindo essa pasta aqui ó Que é mod transformer Ele vai formar mod transformer de novo Daí que temos aqui ó O mod JS E também a textura Beleza? Daí vocês vão entrar Dentro do seu block launcher Bom galera Já tô aqui no meu block launcher Daí vocês vêm na chave de configurações A minha tá oculta Pacote de texturas Vão apertar no maiszinho Vão na pasta onde vocês deixaram né? No meu caso tá em DC E M Daí eu venho aqui Mod transformer beta 1 Transformers textura E seleciono Depois disso Eu vou dar um voltar Daí vai voltar aqui Daí depois vocês vêm aqui de novo Na chave de configurações Manage mod penscripts Daí vocês vêm aqui no mais Local storage Daí vem em DC I M Como que eu tinha colocado Daí eu venho aqui de novo Na pasta Transformers beta 1 E tá aqui o mod Transformers versão 1 Mas esse aqui foi o mod galera Espero que vocês tenham gostado Eu curti pra caramba esse mod Por ser do transformers E eu também poder virar um caminhão Ou também um robô Aqui no meu mundo Mas é isso galera Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais Tchau 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 Tchau